Obrigado. 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 Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão online do nosso culto de louvor, adoração e celebração ao nosso Deus. Eu convido você para tirar todas as distrações aí da sua casa, que você esteja se concentrando nesse culto para, de fato, não apenas assistir, mas cultuar, adorar, celebrar, louvar o nome do Senhor. Convido você a reunir aí a sua família, desligar a TV, se fixar nessa transmissão, pegar a sua Bíblia e preparar o seu coração para esse culto. Porque eu creio que o Senhor vai visitar você, vai visitar a sua casa, que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Você vai ter uma experiência com Deus nessa noite. Então, prepare a sua alma, prepare o seu coração, concentre a sua mente, abra a sua Bíblia no Salmo 113, que eu vou ler aqui, acompanhe a leitura do Salmo 113. E depois nós vamos adorar o Senhor com cânticos, com adoração sincera, profunda. Louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, em todo lugar, do Oriente ao Ocidente. Louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes do seu povo. Dá uma família à mulher estéreo e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Convide a sua família e fale, vamos louvar a Deus, vamos adorar, vamos cantar. Vamos aqui com os nossos irmãos do louvor, com o César, o Bruninho e o Caio. Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Louvem o Senhor nessa hora. Louvem o Senhor nessa hora. Louvem o Senhor nessa hora. Louvem o Senhor na tua vida. Que é o Senhor na minha espécie. Qual grande é o meu Deus que todos hão de ver? Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Mordeiro e Leão Mordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o seu Tu és digno do meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o meu Deus Sobre todo nome é o seu Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Adore aí com a sua família, irmãos. Quão grande, quão grande é esse Deus. Todos são de fé, quão grande é o meu Deus. Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio a Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu canto Glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem, Senhor, e toma o teu lugar em nossas vidas, meu Pai. Aleluia a Deus. Vem e toma o teu lugar. Vens, minha vida, como altar. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Do teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção. Pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado, acima de todos. Tão grande tu és. Mas, mesmo assim, habitas em mim. Vem, vem e toma o teu lugar. Tens, minha vida, como altar. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Deus, guarda o meu coração. Teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção. Pra que eu possa exalar teu ser. Dê, dê-me tuas asas pra te alcançar. Nos lugares altos, aonde tu estás, Senhor. Estás assentado, acima de todos. Tão grande tu és. Mas, mesmo assim, habitas em mim. Louvemos juntos, irmãos. Dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas. Louve em casa, irmãos. Nos lugares altos, aonde tu estás, Senhor. Estás assentado? Acima de todos, tão grande tu és. Mas, mesmo assim, habitas em mim. 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 Deus é Deus. Deus é Deus, independente das circunstâncias. Deus é Deus. Ele é Deus que nos socorre no momento oportuno. É o Deus de antes, de hoje, de amanhã. Ele é Deus. E eu sei que, nesse momento delicado, Ele está cuidando de nós. e não deixemos jamais que essa confiança se perca em nossos corações. Deus é Deus, acima de toda e qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Deus. 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 Seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas, se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, o sim, o amei. Somente dEle e mais ninguém. Adeus. Seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas, se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas, se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas, se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. À luz dessa canção, eu convido você para orar, para entregar ao Senhor sua vida, seus problemas, suas dificuldades, a expressar ao Senhor a sua confiança. Onde você estiver, feche os seus olhos e ore agora. Nosso Deus, nosso Pai, te adoramos porque o Senhor habita no meio dos louvores, te adoramos porque o Senhor continua sendo Deus. Em todas as horas, todas as circunstâncias, nos momentos bons e ruins, alegres ou tristes, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso amparo, o nosso Deus. Dá-nos essa fé inabalável, dá-nos essa confiança, faz-nos continuar cantando. E agora, Senhor, ao ler a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha ao encontro de cada coração, cada irmão e irmã, cada pessoa que vai ouvir essa pregação, que essa Palavra possa entrar fundo na alma, possa revelar o que está escondido, possa trazer luz no meio das trevas, que essa Palavra, Senhor, possa trazer cura, alegria e paz. Em nome de Jesus, amém, amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 13, Salmo 13. Uma oração que transforma da tristeza para a alegria. Esse é o nosso tema. Uma oração que transforma da tristeza para a alegria. Há muitos Salmos, há muitos tipos de Salmos na Bíblia. Salmos de lamento, de gratidão, de confissão, de intercessão, de imprecação. Há vários Salmos. Esse Salmo aqui, o Salmo 13, eu chamo que ele é um Salmo terapêutico. É uma oração terapêutica, é uma terapia. Então, eu convido você para sentar, ou deitar no divã de Deus. No divã de Deus, eu convido você para ter uma sessão de terapia. Uma oração que transforma, que muda os sentimentos, que muda a alma, que muda o coração. Eu convido você para orar comigo essa oração hoje. E nessa noite, eu convido você a experimentar o que o salmista experimentou. Eu convido você a experimentar essa transformação interior. Essa ação no coração, que Deus opera quando a gente ora, quando a gente faz esse tipo de oração. Coisas novas sempre acontecem. Então, abra a sua Bíblia aí no Salmo 13. Eu vou ler na nova versão transformadora. Acompanhe comigo o Salmo 13. E vá com essa certeza. Deus quer transformar. Deus quer mudar o meu interior. Deus quer fazer algo novo. Na minha alma, no meu coração. Salmo 13 diz assim. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma? Com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam. Nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Como uma oração pode transformar a tristeza em alegria? Como cada tempo nosso de oração pode ser um tempo terapêutico? Como isso acontece? Esse salmo, essa oração nos ensina. Primeiro lugar, a oração que transforma. A oração que faz bem. A oração que nos revigora, que nos restaura, que nos renova. É a oração que é sincera. É a oração que revela a verdade do ser, da alma, do coração. A oração que transforma não é aquela oração ritualística. Não são aquelas palavras decoradas, repetidas. A oração que transforma não é aquela oração feita para impressionar pessoas. O uso de palavras rebuscadas, de uma linguagem complexa. A oração que transforma, que é terapeuta, que é essa oração que é sem cera, sem falsidade, sem disfarce, sem fingimento. É a oração que é uma oração que é uma apresentação da queixa diante de Deus. É uma lamentação ao Senhor. A oração que transforma é a oração que é esse derramar da alma na presença de Deus. A oração que transforma o nosso interior, não são essas orações decoradas, repetidas. Não são orações feitas para impressionar pessoas. Observe o versículo 1, observe o que o salmista diz. Observe o que Davi diz. Até quando, Senhor? Não é uma oração que corresponde à ortodoxia doutrinária. Não é uma oração que se encaixa nos cânones dogmáticos. É uma oração que é verdadeira, porque é verdadeira de acordo com o sentimento da alma. De acordo com a emoção do coração. A oração é verdadeira quando expressa o que está lá dentro. Essa é a oração que transforma. Quando você expressa para Deus o que você está sentindo. O que você está experimentando. Então o salmista diz. Até quando o Senhor te esquecerás de mim? Biblicamente falando, teologicamente falando, doutrinariamente falando. O Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece. Isso faz parte do atributo divino de Deus. Mas o salmista está se sentindo esquecido. Ele está dizendo. Senhor, até quando eu vou me sentir assim? Até quando o Senhor esconderás de mim o teu rosto? Deus não esconde o seu rosto. Deus foi revelado em Jesus. Mas o salmista está sentindo que ele está orando. Ele está clamando. Ele está pedindo. Mas ele não está vendo a luz do rosto de Deus. Ele não está vendo a face de Deus. O salmista está sentindo que Deus escondeu-se dele. Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? O salmista está sentindo que Deus escondeu-se dele. Ele diz, Senhor, estou lutando com a angústia na minha alma. A minha alma está angustiada, Senhor. Eu estou com tristeza em meu coração cada dia, cada dia. Pessoas me falaram essa semana. Eu não estou aguentando a tristeza, a angústia. Dia após dia, quando eu acordo, eu já acordo triste. Sem força, sem disposição, sem ânimo. Eu estou angustiado na alma. E, Senhor, o meu inimigo está tendo vantagem sobre mim. Parece que os ímpios, os maldosos, os mentirosos, os insensatos, os estultos, os loucos, estão dominando esse mundo, Senhor. Parece que eles estão em vantagem. Parece que eles estão acima. Até quando, Senhor? A oração que transforma é a oração que é sincera. Que é um desabafo. Que ela condiz com a verdade da alma. Diante de Deus, você não precisa fingir. Diante de Deus, não adianta disfarçar. Diante de Deus, não adianta tentar ludibriar, enganar o Senhor. Porque Ele conhece a verdade da alma. E a oração que transforma, a oração terapeuta, que é essa oração que é sincera. Que diz, Senhor, eu não estou aguentando. Até quando, Senhor, nós vamos ver tanta angústia? Tanta estultice? Tanta insensatez? Tanta loucura? Tanto ódio? Até quando, Senhor, a minha alma está abatida? Triste? Dia após dia, eu já me acordo triste? Até quando eu vou ter de lutar com essa angústia, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor escondeu de mim o Seu rosto? Será que isso vai durar para sempre? Será que esse tempo não vai ter fim? Até quando, Senhor? Eu fico pensando nos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que sentiram assim, Abraão, na tenda, no deserto, peregrinando, esperando o cumprimento da promessa, do filho da promessa, Abraão, numa noite diz, Senhor, o Senhor esqueceu da Tua promessa? Senhor, já se passaram anos, décadas? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que a Sua promessa caducou? O Abraão está se sentindo esquecido, abandonado, naquela tenda, ele pergunta ao Senhor, José, vendido pelos irmãos, levado como escravo para o Egito, longe de casa, longe do pai, da mãe, odiado pelos irmãos, sem lenço nem documento, trabalhando como escravo, quando parece que as coisas vão melhorar, assédio da mulher do seu patrão, assédio sexual, acusado injustamente, mentira, José levado para a cadeia, e José pergunta, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Deus ainda lembra de mim? Será que o Senhor se escondeu o rosto? Será que eu não verei mais a face bondosa do Senhor? José, naqueles anos, aqueles dois anos na prisão no Egito, ele pensa, será que Deus se esqueceu? Moisés, depois de 40 anos no palácio do faraó, criado pela filha do faraó, Moisés tenta libertar o seu povo e fracassa, e Moisés foge, 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, de cabras, 40 anos no anonimato, na dificuldade, trabalhando, trabalhando para o seu sogro, o Moisés pensa, Deus se esqueceu de mim? O Senhor ocultou o seu rosto de mim? Ele não se lembra mais do seu povo? Será que eu nunca mais verei a face bondosa do Senhor? 40 anos no deserto, José, 13 anos na aflição, Abraão, 25 anos na espera, Davi, um gido, Davi tem que fugir, porque o rei quer matá-lo, e o Davi foge de cidade em cidade, de caverna em caverna, no fundo da caverna, Davi chora, Davi clama, Davi ora, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que um dia, eu sairei dessa aflição, dessa perseguição? Será que eu verei a face bondosa do Senhor, porque eu estou orando? Eu não vejo resposta, eu não vejo saída, angústia, tristeza, dia após dia, a angústia domina a minha alma, o Senhor se esqueceu de mim, será que os inimigos da perversidade, os agentes da perversidade, da insensatez, da estupidez, da mentira, da maldade, será que eles vão prevalecer, Senhor? Será que eles vão ter sempre vantagem sobre mim, meu Pai? o povo levado para o exílio, na Babilônia, estão falando isso, o Senhor se esqueceu de nós, Deus não lembra mais da gente, o Senhor ocultou o seu rosto, talvez você esteja assim hoje, talvez essa é a sua oração, mas eu convido você a prosseguir nessa oração, desabafe, coloque diante de Deus a sua angústia, não tenha vergonha, de expressar suas dores, sua raiva, seu desânimo, seu choro, sua angústia, seu cansaço, não tenha vergonha, diante do Senhor, diante de Deus, Ele está com os braços abertos, e a mão estendida, para ouvir o seu desabafo, a sua angústia, ouvir o seu choro, comece a sua oração assim, se você está hoje com um peso na alma, tanta coisa ruim, tanta gente sofrendo, tanta gente sofrendo, até quando meu Deus? Lute, ore, clame, desabafe, derrame a sua alma, brigue com Deus, fale com o Senhor, que está dentro do seu coração, o Senhor se escondeu, o Senhor se esqueceu, as suas promessas caducaram, mas não pare, no versículo 2, continue, continue, a oração, que transforma, a oração sincera, é a oração verdadeira, do coração, é a oração, que é um desabafo, que é um suspiro da alma, que é um clamor, do coração, mas a oração que transforma, é a oração que tem ousadia, que pede com ousadia, que não tem vergonha de pedir, de expressar o anseio, o clamor, a súplica, o versículo 3, ele diz, volta-te, e responde-me Senhor, meu Deus, volta-te, e responde Senhor, meu Deus, olha para mim, o salmista está dizendo, olha para mim Senhor, restauro o brilho, dos meus olhos, ou morrerei, porque os meus olhos, estão opacos, eu só estou vendo, desespero, tristeza, e angústia, os meus olhos, perderam o brilho, e eu estou quase morrendo, em vida Senhor, restaura, o brilho, dos meus olhos, a paixão, pela vida, a motivação, para existir, a luz do meu olhar, restaura Senhor, a maneira, como eu enxergo a vida, para que eu veja, para que eu enxergue, para que eu viva, com paixão, com alegria, com motivação, com disposição Senhor, restaura Senhor, porque o meu olhar, está caído, eu estou olhando, só para baixo, só para o passado, só para o ontem, só para as coisas ruins, negativas, mas restaura Senhor, o brilho dos meus olhos, eu vou morrer em vida, restaura Senhor, olha para mim, meu Deus, restaura a maneira, como eu vejo, como eu enxergo, e Senhor, não permita, que os meus inimigos, que os insensatos, os loucos, os estúpidos, os ignorantes, os odiosos, não permita, que eles Senhor, me derrotem, não deixem, ó Deus, que eles se alegrem, com o meu tropeço, com o meu fracasso, não permita isso, meu Pai, a oração, que transforma, irmão e irmã, é a oração, que tem ousadia, que tem intrepidez, que pede, que clama, que diz, Deus olha para mim, que briga com Deus, que diz Senhor, eu preciso, meu Pai, restaura, renova, olha para mim Senhor, é a oração, de Bartimeu, quando Jesus está entrando, na cidade de Jericó, com a multidão, e Bartimeu, que é cego, mendigo, cego de nascença, ouve todo mundo falar, olha está passando, o Cristo, o Messias, está passando, e o Bartimeu, reúne, toda, toda a força, dos seus pulmões, das suas cordas vocais, e o Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus está passando, e o Bartimeu grita mais alto, grita mais alto, e a multidão diz, cala-te, fica quieto, e o Bartimeu diz, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e no meio da multidão, do barulho, das vozes, Jesus escuta uma voz, que é a voz do anseio, da súplica, da ousadia, do clamor sincero, Jesus para, volta-te para mim Senhor, volta Senhor, e Jesus para, manda chamar o Bartimeu, e diz o que queres que eu te faça, e Bartimeu diz, eu quero voltar a ver Senhor, o Bartimeu parou a multidão, parou o Messias, o Messias veio ao seu encontro, porque Ele pediu com ousadia, quando no Êxodo, o Senhor Deus já estava, esgotando a sua paciência, e o Senhor Deus fala com aquele povo, e diz, eu não vou mais com esse povo, porque eu tirei esse povo da escravidão, abri o mar, supri, mas esse povo é de dura serviço, é um povo ingrato, duro, eu não vou mais, eu vou mandar o meu anjo, o anjo vai com eles, o anjo vai com eles, e Moisés, faz uma das orações mais ousadas, mais intrépidas, mais extraordinárias da Bíblia, Moisés para diante do Senhor, e diz, ah Senhor, eu não vou sair desse lugar, não sairei daqui, se o Senhor não fores conosco, ah Senhor, o Teu nome está empenhado com esse povo, o Teu nome será blasfemado, se esse povo for destruído por outros povos, é o Teu nome Senhor, eu não vou sair daqui, se o Senhor não for conosco, que oração é essa irmãos? Que ousadia, que intrepidez, que coragem, ah Senhor, e o Senhor atende a oração de Moisés, e o Senhor se deixa ser vencido, pela oração de Moisés, e o Senhor se deixa ser convencido, pelo clamor daquele homem, é o Jacó, depois de 20 anos fugindo, fugindo de si mesmo, dos seus pecados, da sua trapaça, fugindo do seu irmão, fugindo, o Jacó volta para casa, e antes de acertar as contas com Exaú, Jacó vai acertar as contas com Deus, e o anjo se encontra com Jacó no Val de Jaboque, e aquela luta, aquela luta de oração, da abertura da alma, do quebrantamento, quando o anjo quebra o Jacó, fere o Jacó, quando o Jacó diz quem ele é, ele é Jacó, o trapaceiro, enganador, quando ele se abre, se rende, se quebranta, diante de Deus, o Senhor quer ir embora, o anjo do Senhor, e o Jacó agarra com o anjo, e diz, eu não te deixarei ir, se não me abençoares, eu não vou deixar, enquanto o Senhor não mudar a minha vida, eu quero deixar de ser Jacó, e o anjo diz, pois bem, você agora será Israel, o campeão de Deus, o príncipe de Deus, porque lutaste com Deus, e com os homens, o Jacó se agarra com o anjo, e diz, eu não te deixarei ir, se não me abençoares, e ele é abençoado, ele é transformado, ele é mudado, e ali, ele viu Deus, como ele diz, ali eu encontrei Deus, e a minha vida foi salva, qual é a oração que transforma, é a oração ousada, é a oração intrépida, é a oração da mulher, a cirufenícia, que Jesus diz, você é pagã, Jesus falando como um rabino judeu, você é pagã, e como um rabino judeu, diz, primeiro os filhos, são os realitas, eles comem da mesa, mas a mulher, a mulher diz para Jesus, a mulher surpreende Jesus, e a mulher diz, os cães Senhor, comem das migalhas, que caem da mesa, a humildade daquela mulher, a persistência daquela mulher, a fé daquela pagã, surpreendeu Jesus, causou admiração em Jesus, Jesus ficou admirado, e falou, oh mulher, grande é a tua fé, que se cumpra de acordo com a tua palavra, e Jesus emite a palavra, e a filha dela é curada, oração intrépida, oração intrépida, ousada, olha para mim Senhor, cura a minha vida, restaura o brilho dos meus olhos Senhor, é a oração de Jabes, primeira crônica, capítulo 4, 10 capítulos da Bíblia, só genealogia, só genealogia, no meio, daquela sequência, de nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu, naquela sequência, de biografias, ordinárias e comuns, naquela sequência, tem uma história, extraordinária, de um homem, que nasceu em meio a dores, que a sua mãe sofreu, para no parto, dores, e colocou o nome do homem, o homem de dor, Jabes, aquele que causou dor, e o homem que nasceu com a sina da dor, e do sofrimento, ele teve a ousadia, ele teve a intrepidez de orar, e o texto bíblico diz, no meio daquela sequência, de nasceu e morreu, nasceu e morreu, um homem orou, e mudou a sua história, e mudou a sua história, mudou a sua sorte, mudou o seu destino, mudou a sequência da sua vida, porque ele orou, ó Senhor, tomaras que o Senhor me abençoe, tomaras que o Senhor expanda as fronteiras, que eu cresça, que eu prospere, tomara que as minhas fronteiras, sejam alargadas, e tomara que a Tua mão, Senhor, esteja sobre mim, que a Tua mão me guarde, me proteja, me livre da aflição, ó Senhor, ouve a minha súplica, e Deus ouviu a oração de Jabes, e a vida de Jabes foi mudada, foi transformada, porque ele orou com ousadia, com intrepidez, oração com ousadia, peça, Jesus falou, peça, a viúva que vai lá e fala com o juiz iníquo, o juiz mau, julga a minha causa, e este homem que é mau, que é iníquo, por causa da importunação, julgue, imagine o seu Pai Celestial, não vai ouvir a sua súplica, peça, clame, bata, busca, chore, grite, brigue, faça o Senhor olhar para você, porque Deus não resiste, ao coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, o coração quebrantado, contrito, aberto, que diz, olha para mim Senhor, volta-te para mim meu Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, volta para mim Senhor, é a oração de Paulo, em Efésios 3, quando ele ora pela igreja, ora por mim, ora por você, eu oro Senhor, para que eles conheçam, aquilo que excede o conhecimento, eu peço por eles, ó Deus, para que eles conheçam, a largura, a altura, a extensão, a profundidade, do amor de Cristo, eu oro, para que eles conheçam, o amor de Cristo, que excede o entendimento, e que eles sejam tomados, de toda a plenitude, de Deus, eu oro, para que eles sejam, fortalecidos com poder, no homem interior, eu oro, para que cada um de nós, seja feito, uma fortaleza inabalável, com a presença de Cristo, que o poder, que a presença, que a paz, que a plenitude, que a pessoa de Cristo, domine a nossa vida, essa é uma oração, ousada, essa é uma oração, intrépida, essa é uma oração, que agrada a Deus, então leve ao Senhor, suas dores, suas súplicas, leve ao Senhor, clame, peça, bata, se humilhe, ouça Senhor, eu não aguento mais, até quando Senhor, eu não vou sentir a sua presença, até quando o Senhor, vai ocultar de mim, a tua face, até quando o Senhor, eu vou bater, abre a porta, meu Deus, abre a porta, o salmista continua, versículos 5 e 6, percebam a mudança, ele desabafou, ele chorou, ele clamou, ele derramou, a sua queixa, ele expôs, como ele estava se sentindo, eu estou cansado, eu estou cansado Senhor, de ver tanta maldade, estou cansado, de ver os meus inimigos, tendo vantagem, estou cansado Senhor, da angústia, a tristeza, que corrói a minha alma, mas agora Senhor, eu peço, restaura, o brilho, dos meus olhos, restaura Senhor, para que os meus olhos, sejam bons, para que eu enxergue, a bondade do Senhor, nessa terra, restaure Senhor, para que os meus olhos, como disse Jesus, sejam a lâmpada, do meu corpo, e se os meus olhos, forem bons, tudo será bom, ó Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja, abre os meus olhos, para que eu enxergue, a tua presença, abre os meus olhos, para que eu veja motivos, para viver apaixonadamente, e corajosamente, abre os meus olhos, Senhor, restaura o brilho, dos meus olhos, meu Pai, para que eu veja, a tua bênção, a tua dádiva, a tua presença, o teu poder, o teu propósito, na minha vida, porque eu não estou enxergando o Senhor, mas me faça ver, é a oração de Eliseu, quando está cercado, pelos inimigos, e o seu servo, diz, ai meu Pai, ai meu Pai, vamos morrer, e Eliseu tem os olhos, das coisas espirituais, e Eliseu vê, o exército de anjos, ao redor deles, e o Senhor diz, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, que eu estou vendo o Senhor, abro os nossos olhos, para que a gente enxergue, o teu propósito, nessa terra, o teu plano, o teu poder, a tua palavra, a tua presença, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, a tua bondade, nessa terra, nessa terra, de tanta coisa ruim, abre os nossos olhos, espirituais, Senhor, e restaura o brilho, dos meus olhos, aleluia, terceiro, versículos 5 e 6, a oração, que transforma, é a oração sincera, que desabafa, é a oração, que pede, com ousadia, que clama, que luta, com Deus, eu lembro, uma vez, eu fui falar com o pastor, eu precisava tomar, uma decisão, difícil, eu fui pedir, ele uma orientação, pastor mais velho, e a orientação, que ele me deu, foi a seguinte, tinha um, um bosque, assim, um lugar, meio de mato, e a orientação, que ele me deu, foi assim, ó, vai ali, naquele bosque, ali naquele, mato, que tem naquela, eu, vai lá, e luta com Deus, vai lá e luta com Deus, quando terminar, você vai saber o que fazer, vai lá e luta com Deus, você está angustiado, agarre-se em Deus, você está sofrendo, agarre-se em Deus, como Jacó, Jesus se sentiu desamparado, na cruz, Jesus se sentiu desamparado, mas ele diz, Deus meu, Deus meu, ele é meu Deus, Jó, Jó, no meio do desamparo, e sofrimento, Jó, porque eu me apegarei a ti, ainda que tu me mates, agarre-se com o Senhor, saiba que Deus, não resiste ao coração quebrantado, saiba que Deus, tem prazer em ouvir a oração, saiba que Deus, guarda as tuas lágrimas, nos teus, nos odres dele, agarre-se em Deus, desabafe, peça com ousadia, não tenha vergonha, não tenha medo, clame, ore, peça, por último, faça a oração da fé, faça a oração da fé, versículo 5, eu porém, na outra tradução, no tocante a mim, Senhor, o mundo pode estar do jeito que foi, até as minhas emoções, possam estar instáveis, inseguras, angustiadas, mas eu Senhor, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, Senhor, eu porém Senhor, no meio de tudo isso, eu estou orando, eu estou desabafando, eu estou pedindo, e o Espírito está operando, a mudança está acontecendo, o milagre está chegando, o homem que estava angustiado, agora ele diz, eu porém Senhor, eu confio em teu amor, fé é confiança, eu confio que o teu amor é invencível, a tua graça é inabalável, a tua misericórdia é infinita, a tua misericórdia não acaba, Senhor, eu vou viver esse tempo, esses dias, confiado no teu amor, no teu caráter que é bom, que é amoroso, que é bondoso, que é generoso, que é misericordioso, que o Senhor é gracioso, em todo o seu ser, eu confio em ti, meu Pai, a minha esperança está posta em ti, o meu coração está posto em ti, as minhas emoções, os meus olhos estão postos em ti, eu vou viver confiado no teu amor, porque o teu amor é infinito, é eterno, é inacabável, tudo isso vai passar, mas o amor de Deus dura para sempre, eu estou guardado nesse amor, eu estou seguro nesse amor, e por teu livramento, ou na outra tradução, na tua salvação, eu me alegrarei, eu vou viver confiante no teu amor, e eu vou exultar, eu vou me alegrar na tua salvação, porque o Senhor me salvou, está salvando e vai salvar, eu vou me alegrar, porque o Senhor está me salvando do mal, da mentira, do ódio, o Senhor está me livrando, o Senhor está guardando a minha alma, o meu caráter, eu vou me alegrar, porque eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu sei, eu me alegrarei Senhor, porque a tua salvação está operando, no meio dessa pandemia, o teu espírito está operando, pecadores estão sendo salvos, pessoas estão sendo curadas, preservadas, protegidas, transformadas, eu sei que a tua salvação está operando, eu me alegrarei, porque o Senhor me livrou, me livra e livrará, eu estou guardado, protegido nas tuas mãos, eu me alegrarei, eu me alegrarei, se o salmista que começou angustiado, ele termina dizendo, agora Senhor, eu concluo, cantando ao Senhor, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim, na outra tradução, porque Ele tem feito bem para mim, Senhor, eu comecei chorando, desabafando, mas enquanto eu lutava, enquanto eu chorava, o Espírito Santo começou a operar uma mudança, um milagre, como diz o profeta, o Senhor começou a transformar, o meu pranto em dança, o Senhor começou a me lembrar da sua bondade, do seu amor, da sua salvação, o Espírito Santo começou a trazer a minha memória, ao meu coração e a minha alma, essa certeza, que o Senhor foi bom, durante todos os dias da minha vida, desde a gestação no ventre da minha mãe, o Senhor é bom para mim, o Senhor tem sido bom, o Senhor é bom hoje, e o Senhor será bom para sempre, na minha vida, aleluia, por isso eu cantarei, eu louvarei, eu bendirei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a bondade do Senhor dura para sempre, aleluia, você está sofrendo hoje, você está triste, você está cansado, a bondade do Senhor está na sua vida, você está sem forças, deixe a bondade do Senhor renovar você, deixe a graça de Cristo fortalecer você, deixe o amor de Cristo curar os seus olhos, deixe a graça de Jesus lavar o seu coração, deixe a bondade de Deus purificar o teu ser, deixe o Senhor tirar essa angústia, essa tristeza, e colocar alegria do louvor, e colocar vestes de alegria, no lugar de cinzas, vestes de louvor, no lugar do pranto, deixe o Senhor transformar, e operar esse milagre dentro de você, o salmista começou mal, mas terminou bem, o salmista começou chorando, terminou cantando, o salmista começou falando de angústia, mas ele terminou louvando, exultando e se alegrando, porque ele experimentou uma terapia com o Deus eterno, porque ele abriu o coração diante do Senhor, porque ele abriu a alma, porque ele experimentou a presença de Deus, ele foi exposto, a bondade, a misericórdia eterna, o salmista, enquanto ele falava, Deus agia, enquanto ele colocava para fora, Deus renovava o seu interior, enquanto ele clamava, Deus já ouvia, e Deus já o abençoava, e Deus já o respondia, e Deus já operava o milagre, eu estou orando agora, nessa noite, para que essa operação miraculosa, aconteça em você, nesse momento, nessa hora, que enquanto nós estamos assim, eu recebi a semana, alguém falou, pastor estava mal, mas depois do culto, eu fui transformado, eu fui limpo, eu fui lavado, enquanto a palavra do Senhor, é pregada e proclamada, a palavra de Deus, vai limpando, vai lavando, vai renovando, vai curando, a palavra de Deus, vai revitalizando, a palavra de Deus, vai tirando a angústia, a perturbação, o medo, a angústia, e os seus olhos, se abrem, e você começa a perceber, que você está cercado, do amor, divino, que a salvação de Jesus, está na sua vida, que por onde você foi, por onde você andar, Jesus é contigo, você é amado, você é protegido, você é guardado, o Senhor está com você, por onde você for, você saiba disso, em todas as horas, em todos os momentos, por onde você andar, a bondade, a misericórdia do Senhor, seguirão, o termo ali é perseguirão, você vai ser perseguido, pela bondade, a misericórdia do Senhor, todos os dias, da sua vida, não importa, o que você está passando, eu convido você hoje, para mergulhar, nessa bondade, para mergulhar, nesse amor, para experimentar, a graça de Jesus, para ser exposto, a presença poderosa, para ser transfigurado, como Jesus foi transfigurado, você transcender, esse tempo difícil, e provar, da eternidade, no seu coração, e sentir, a presença de Jesus, o abraço do eterno, e ouvir, a doce voz, de Jesus, dizendo, eu sou bom, eu ouço, a sua oração, eu vejo, a sua angústia, eu alivio, o seu peso, eu cuido de você, eu vou tirar essa angústia, porque eu sou o teu Deus, eu sou bom, a bondade do Senhor, dura para sempre, o Senhor está contigo, não importa, não importa, o que vier, o que vai acontecer, nós vamos cantar, a bondade do Senhor, porque Ele tem me feito, muito bem, porque Ele sempre foi bom, Ele sempre será bom, e eu não sei, o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que lá, a bondade do Senhor, me espera, todos os dias da minha vida, a bondade do Senhor, está comigo, Ele tem que cuidar de mim, e Ele sempre foi muito bom, e Ele sempre tem feito, muito bem, eu convido você, para orar, essa oração, para entregar para Deus, a sua angústia, para levar para Deus, a sua tristeza, como pastor, eu tenho lidado, com muita gente, sofrendo, e eu sinto, as dores, de algumas dessas pessoas, mas, Jesus sente, muito mais, Jesus sabe, muito mais, Jesus tem, todo o poder, toda a graça, toda a bondade, toda a misericórdia, para oferecer para você, agora, enquanto nós, estivermos orando aqui, nessa oração, que eu vou fazer, eu queria que você, levasse a Jesus, as suas dores, levasse para Jesus, a sua preocupação, a sua angústia, a sua perturbação, a sua irritação, eu sei que Jesus, está na sua casa, eu sei que Jesus, está na sua casa, eu tenho ouvido, testemunhos, que mesmo a distância, aquilo que eu sinto aqui, pessoas estão sentindo, nos seus lares, a mesma presença, o mesmo poder, a mesma unção, enquanto, eu estiver orando aqui, eu vou orar, para que Jesus, renove você, da planta dos pés, até o cabelo da cabeça, que o Espírito Santo, unja a sua vida, e tudo que é ruim, tudo que é mal, toda a perturbação, toda a perturbação, toda a perturbação, toda a perturbação, toda a angústia emocional, o Espírito do Senhor Jesus, vai tirar, Ele vai trazer, essa alegria, essa confiança, e esse cântico, esse louvor, ore, ore comigo, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, eu sei que, o Senhor, opera maravilhas, o Senhor, cura o interior, o Senhor, tira o pranto, o Senhor, tira as vestes, de cinza, e coloca alegria, e vestes de louvor, eu sei que a tua palavra, nos lava, eu sei que a tua palavra, nos purifica, eu sei que o Espírito Santo, nos renova, então o Senhor, tira toda a velharia, toda a imundice, desse mundo, toda a angústia, da carne, toda a instabilidade, emocional, toda a preocupação, com as coisas, desse mundo, ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor, que derrama, o poder, a unção, a graça, esteja visitando, cada irmão e irmã, nessa noite, aqui agora, e tira Senhor, tira, tira Senhor, o peso, a angústia, o fardo, tira meu Deus, a tristeza, a depressão, o desânimo, os pensamentos suicidas, tira Senhor, toda influência maligna, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus, e agora Senhor, nós colocamos, nas tuas mãos, nós entregamos, nas tuas mãos, ó Deus, nós entregamos, as nossas lágrimas, os nossos pesos, as nossas dores, a nossa angústia, ó Deus, nós entregamos, a nossa causa, a nossa queixa, nós colocamos, diante do Senhor Deus, todo poderoso, e clamamos, olha para nós Senhor, olha para mim Senhor, olha para o teu povo, olha para essa casa, olha para essa vida Senhor, que está abatida, olha Senhor, volta o teu rosto, volta a tua mão, meu Deus, estende a tua mão, e tira todo o mal, tira toda a tristeza, toda a depressão, renova, restaura, revigora, cura Jesus, cura Jesus, cura Senhor Jesus, todo o mal, e agora Senhor, coloca essa confiança inabalável, nos batiza, no teu amor, e na tua graça, nos faz viver Senhor, dentro desse amor, que o amor de Deus, possa nos encher, que o amor de Deus, possa nos fortalecer, nos animar, que nós possamos viver, de forma inabalável, que nada nos abale, porque estamos seguros, e protegidos, no amor eterno, do Deus eterno, estamos salvos, pelo Senhor, salvos, pelo sangue, da aliança, estamos salvos, estamos salvos Senhor, estamos seguros, estamos livres, estamos protegidos, e agora Senhor, nós queremos cantar, cantar ao Senhor, porque o Senhor, tem feito muito bem, para mim, para nós, porque o Senhor, é muito bom, porque o Senhor, tem que cuidar de nós, a vida toda, porque o Senhor, nunca nos deixou, nem desamparou, e nunca nos deixará, nem nos desamparará, aleluia, nós queremos cantar, com alegria, com fé, com confiança, nós queremos cantar, agora aqui no culto, mas nós queremos cantar, todos os dias, da nossa vida, queremos cantar, ao amanhecer, e ao anoitecer, que haja um cântico, de louvor, nos nossos lábios, um cântico, de glórias, ao teu nome Senhor, porque o Senhor, é muito bom, para nós, queremos nos alegrar, na tua presença, queremos viver leves, livres, e alegres, e exultantes, e jubilosos, na presença, de Jesus, porque ele é muito bom, porque ele tem feito, muito bem, porque ele tem ainda, muito, 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 para fazer, em nossa vida, eu creio, e eu te agradeço, eu te adoro, eu exulto, eu me regozijo, na tua bondade, Jesus, no teu poder, na tua glória, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem feito, eu, exulto em ti, meu Deus, eu me alegro, no teu nome, em teu nome, Jesus, aleluia, amém, 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 então vamos cantar, César, meu irmão, vamos cantar um louvor, com todo o nosso coração, meu irmão, minha irmã, abra os seus lábios aí, abra o seu coração, cante a Jesus, porque ele, tem sido muito bom, para nós, cante a Jesus, enquanto cantamos, o Senhor vai restaurar, vai restaurar, o seu ânimo, restaurar a sua alegria, a sua motivação, restaurar, a sua paixão pela vida, vamos cantar, cante, com o seu coração, e com a sua alma, para nós, Amém. 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 Tá sofrendo louver, não importa louver, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, pra quem ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia Erra suas mãos, a sua benção chegou, comece a cantar Com muito louvor, com muito louvor Com muito louvor, com muito louvor A gente só precisa entender, o que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando Basta somente esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a sua hora de vencer, irmão Creia e adore ao Senhor Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve, precisando louve Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as volentes, tirando os espinhos Poderá os anjos, pra contigo lutar Ele abre as portas, pra ninguém mais fechar Ele trabalha, pra quem ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia Erra suas mãos, a sua benção chegou, comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor A gente só precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Aleluia! Glória ao Senhor! Poderíamos cantar mais uma vez esse louvor, não? Vamos orar, eu vou orar, depois a gente canta esse cântico de novo. Senhor Jesus Eu sei Que o Senhor conhece cada um dos nossos irmãos e irmãs Que estão assistindo Que estão cultuando com a gente aqui agora Pessoas de fora aqui da nossa cidade Que estão longe da gente Mas está bem pertinho do Senhor nessa hora Bem pertinho da sua unção Da sua glória, do seu poder E aquilo que nós sentimos aqui enquanto cantamos, ó Deus A tua presença gloriosa, maravilhosa, majestosa Que a tua glória, a tua presença possa encher cada casa agora, Senhor Que o Senhor tire todo o mal, em nome de Jesus Todo o mal vai embora, Senhor, em nome de Jesus Todo o mal Todo o pensamento de morte Todo o sentimento de destruição Toda, Senhor, desânimo, depressão Pensamentos suicidas Nós mandamos embora em nome de Jesus, meu Pai Toda a crise de ansiedade Transtorno de pânico Nós repreendemos Expulsamos em nome de Jesus E oramos pela saúde que vem do céu Pela presença de Jesus Pela glória de Jesus Oramos por cura física, mental, emocional, espiritual Oramos por salvação Por libertação Por quebra de cadeias De prisões, Senhor Nós oramos por paz na família Por reconciliação Por harmonia Por alegria dentro de casa Nós oramos pela restauração do nosso país Nós oramos pela empresa Pelo trabalho Pelos negócios Oramos pela bênção e provisão do Senhor Em nome de Jesus Oramos e profetizamos, ó Deus Que o teu povo persistirá Perseverará Inabalável Confiantes Vencendo essa batalha Em nome de Jesus Oramos por curas Por proteção Por salvação Oramos pela provisão material Que nada falte na casa Que haja o pão Que haja o sustento Que haja provisão Que seja abençoada a tua casa A tua mesa A tua dispensa A tua cozinha A tua geladeira Que nada falte Em nome de Jesus Oramos pela visitação poderosa Da graça de Deus Oramos pela salvação Por pessoas que estavam longe E hoje e hoje estão se voltando E hoje estão se voltando para Jesus Oramos por pessoas que estavam frias E hoje estão sendo aquecidas Pelo teu amor Oramos Senhor Por reconciliação Por restauração Por cura Por paz Por alegria Por um derramar poderoso Do amor de Deus No coração Na casa Por um batismo Do amor de Deus Sobre nós Oramos contra toda ação maligna Oramos contra a mentira Contra a insensatez Contra a estupidez Contra o ódio Oramos porque nós confiamos No amor de Deus E o teu amor é invencível Senhor O teu amor é invencível E eu oro e abençoo os meus irmãos Meu pai Cada um deles aqui Cada casa Que seja visitada pela glória de Jesus Pelo poder de Jesus Nessa hora E que haja vida Vida plena Vida abundante Vida eterna Vida de Deus Vida espiritual E por isso nós te louvamos Aleluia Nós vamos passar por isso Louvando o teu nome Jesus Cantando Exaltando Porque o Senhor tem feito muito bem Nós vamos louvar Vamos bem dizer Vamos exaltar o teu nome Em teu nome Jesus Em teu nome Eu oro E te agradeço E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus O amor eterno de Deus O Pai E a comunhão do Santo Espírito Esteja sobre nós E sobre todo o povo de Deus Hoje e sempre Amém Amém Vamos cantar mais uma vez Vinícius Deixa a transmissão aí Com esse louvor A gente vai encerrar Com esse louvor Que Deus abençoe você Que Deus te guarde Que Deus te proteja Que você cante mais uma vez Esse louvor Com seu coração Com seu coração Com a sua alma Que você louve Que você receba a visita Da glória de Deus aí Enquanto cantamos Cante ao Senhor Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Roderá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Ele abre as suas mãos A sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente só precisa entender O que Deus está O que Deus está falando É porque está trabalhando É porque está trabalhando Quando Ele estende Quando Ele estende Estenda suas mãos aí em casa Porque chegou a hora De vencer irmãos Adore ao Senhor Então louve Simplesmente louve Está chorando louve Precisando louve Está sofrendo louve Não, não, não importa louve Seu louvor invade o céu E essa noite está invadindo Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Roderá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha Continuo De noite ou de dia Erga as suas mãos A sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito, com muito louvor A gente só precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Amém Aleluia Obrigado César Obrigado Caio, Bruninho, Vinícius Deus abençoe vocês Deus abençoe os irmãos na sua casa Tenha uma boa semana Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí Deseja uma boa semana Abençoada No nome e no poder de Jesus Tchau irmãos Beijo no coração de todos Obrigado 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 Obrigado